Fiz os meus pedidos Não vou chorar, te espero até amanhecer Pra me acalmar, só preciso ficar com você Alô, seu Mara Madeira, que loira é essa? Mastroz com leite Era proibido, mesmo assim eu quis viver esse desejo Nos seus braços encontrei o paraíso Não consigo mais viver sem os seus beijos Não tinha percebido que um dia entretei aqueles medos E os sonhos que não eram mais felizes Acabaram com o rosto meio a cedo Não vou chorar, eu te espero até amanhecer Pra me acalmar, só preciso ficar com você Não vou chorar, eu te espero até amanhecer Pra me acalmar, só preciso ficar com você Não vou chorar, eu te espero até amanhecer Pra me acalmar, só preciso ficar com você Não vou chorar, eu te espero até amanhecer Ficar com você Ficar com você Ficar com você Ficar com você